Leandro está obedecendo sem reclamar aos médicos do hospital Johns Hopkins. Dormi bastante, muito bem, dormi das 10 às 10 de hoje. Acho que dormi até demais. Na segunda-feira, Leandro vai se submeter a uma biópsia que vai exigir anestesia geral e internação no hospital por um a dois dias. Os médicos vão fazer um corte de 5 a 8 centímetros no lado direito do seu peito, entre as costelas, para recolher parte do tumor e analisar a sua origem. Os resultados não serão conhecidos antes de quarta-feira. No Brasil também eu faria a mesma biópsia, já era para ter feito. Era o que eles tinham sugerido no Brasil para fazer. Se eu tivesse ficado lá, com certeza eu já tinha feito. Mas Leandro já deixou clara uma coisa. Ele acredita na capacidade dos médicos do Brasil. Por isso, depois do diagnóstico que está sendo obtido aqui em Baltimore, no hospital Johns Hopkins, ele pretende retornar ao Brasil, porque qualquer cirurgia ou tratamento que sejam necessários, no seu caso, serão realizados por médicos brasileiros. Nem mesmo numa hora difícil como essa, Leandro esquece a música. Que música te vem à cabeça? O que você gostaria de cantar numa hora dessas? Pensa em mim. Queria que o Brasil cantasse. Pensa em mim. Chore por mim. Cláudio Lessa, CBS Brasil, em Baltimore, Maryland. Foi aqui pra você. Pensa em mim. Obrigado.